Muito bem galera do Base.com, estamos com o goleiro Luciano do time da Napolina O goleiro Luciano jogando a Copa de Velação e também outros torneios com o time da Chata Fala pra gente Luciano, a sua experiência aqui na Napolina, como está sendo? A experiência aqui está sendo muito boa, um clube que tem uma base excelente Está sendo uma experiência ótima, então eu vim pra cá com foco de subir na minha carreira Tentar o profissionalismo, então aqui eu estou tendo uma grande oportunidade E estou tentando a cada dia melhorar para ter um desempenho melhor Muito bem, e fala pra gente sobre qual é o seu sentimento, sua sensação E defender a camisa da Napolina, o clube tradicional Eu me sinto a honra se defender essa camisa que tem muito pelo nome aqui na região, em Goiás Que está sendo uma felicidade, entendeu? Porque cada dia mais a gente querendo evoluir, pegando uma camisa de peso dessa Então temos que levar o trabalho a sério Ok Luciano, e pra quem você dedica a sua carreira? Pra quem você manda um abraço no base.com? Dedico a carreira pra toda minha família, pra família de pessoal de Minas, de Laranjal, Minas Gerais Mulher, Mulher, região E pra todos que me apoiam nessa carreira que eu estou seguindo E me fala uma coisa, quais são as suas características, suas qualidades como goleiro? Minas características são as bolas aéreas, saídas firmes E muita comunicação com o time, olhando o que pode melhorar cada jogo Beleza, obrigado pela atenção Muito obrigado Goleiro Luciano da Napolina